Olá, que tal? Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos fazer uma revisão das profissões e dos lugares de trabalho. Vamos lá? Repasso, revisão, profissiones e lugares de trabalho. Nós vamos fazer essa revisão através desse exercício. Ordena as palavras e escreve as frases. Organize as palavras e escreva as frases. B. El pan, el panadero, en la panaderia, prepara. C. En la escuela, enseña el professor a los alunos. D. El médico, en el hospital, a los enfermos, cuida. E. En su oficina, defiende el abogado a sus clientes. Vamos conferir? A. El camarero sirve a los clientes en el restaurante. B. El panadero, prepara el pan en la panaderia. O padeiro, prepara o pão na padaria. C. El professor, enseña los alumnos en la escuela. D. El médico, cuida a los enfermos en el hospital. O médico, cuida a los doentes en el hospital. E. El abogado, defiende a sus clientes en su oficina. O advogado, defiende sus clientes en su oficina. Então é isso, crianças. Espero que tenham gostado dessa revisão. Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!